Eu parei, galera, de gravar vídeo, de fazer vídeo e pra postar no canal, no YouTube Que eu vejo aí que até as visualizações caíram do meu canal Até as visualizações do meu canal caíram Então pra mim não me interessa, entendeu? Eu tô fazendo vídeo, postando uma plataforma e eu tô vendo que até as visualizações caíram Então isso pra mim não serve não, galera Entendeu? Aí por isso que eu não postei mais vídeo, né? Teve até um amigo aí que pediu um cibite Dá pra me doar um cibite no comentário Ô amigo, quero falar pra você, se você for assistir esse vídeo aqui de Nido Cibiteiro Mano, só tem dois cibites Que eu mostrei, tô mostrando o vídeo aqui Vim com dois cibites pro mato Um é da minha esposa Eu ponho esse cibite num papacapim Esse cibite chegou tão parado na minha mão, que eu tive desgosto E desse cibite pra minha esposa Aí acabei comprando o que já tinha sido meu Que se você for olhar meus vídeos todinho do início que eu criei o canal É... você vai ver aí que eu tinha um cibite Eu comecei botando vídeo dele de pelanco Ele com cinco meios, quatro meios É... Sete meios, onze meios Entendeu? E eu dei o nome aí de pelanco louco E depois eu passei Tirei o nome dele de pelanco louco E coloquei o nome de cibite tornado Inclusive ele tá aqui cantando Só que eu tinha dado fim a esse cibite Entendeu? E peguei É... fui comprar esse cibite pra sua mão De um amigo Que eu dei fim Depois ele vendeu A outro colega pra duzentos reais Inclusive esse colega É meu também Meu colega também Que é... Sobrinho da minha ex-mulher Eu peguei E fui buscar esse cibite Pro... Trezentos reais Entendeu, amigo? Aí você falou Um cibite aqui De duzentos a duzentos e cinquenta reais Se for um cibite bom, cara De pegada De briga De um cibite bom de baderno Cibite que canta na mão Entendeu? Cibite bom de manejo Malandro de mão Vale a pena, cara Pode pagar os duzentos e cinquenta reais No cibite que é bom Eu conheço canta aí Que tem cibite aí Custar quinhentos e seiscentos contos Até mais Aqui fora de Pernambuco Entendeu? Então compra o cibite Agora se eu tivesse Bastante cibite aqui Na minha casa Eu iria sim Le dou a um Mandar você me buscar Entendeu? Se tiver com você Me buscar Podem buscar o cibite Que é assim Eu trago a gaiola Consular o cibite Entendeu, mano? Valeu, aquele abraço E obrigado aí por comentar Se não já foi inscrito Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra que mais pessoa venha ver Que eu sou humilde, cara Tem muitos criadores aí Que não é humilde não Mas eu sou humilde Se eu puder ajudar o meu próximo Com a dica Se eu tiver um passarinho E ele não tiver E eu puder dar Eu dou Entendeu? Então tem que ser humilde É isso aí Falou aquele abraço Nido cibiteiro Que Deus abençoe a cada um